No meio do centro, voltado pra meditação, pra respiração, pra yoga, no meio da música do centro. Essa foi a ideia mesmo da igreja. No centro de Florianópolis, aquela ideia assim ó, né, tá na correria, vou dar um tempo, vou dar um ar pra cabeça e vou cuidar de mim. Olha só que legal a Tainá foi visitar. Em meio a cidade grande, em meio aos agitos das grandes metrópoles, ao estresse do trabalho, preocupação, enfim, a gente esquece de uma das coisas mais importantes, gente, pro nosso bem-estar, que é ó, a respiração. E no meio desse agito todo, teve uma pessoa que prestou atenção nisso e tem um espaço terapêutico no meio desse agito todo e vai ensinar pra gente como respirar, vamos lá. Gente, eu tô aqui com a Simone, tudo bom, Simone? Tudo jóia. Sim, me explica, a Simone, gente, ela vai falar sobre respiração com a gente, mas antes disso eu quero que tu me explique esse teu espaço no meio do centro, pras pessoas respirarem ou fazerem terapias, é um tempo pra se encontrar, né, pra se encontrar consigo. Como é que surgiu essa ideia de fazer isso no meio do centro? Porque quando a gente pensa em spa ou em espaços terapêuticos, a gente pensa que esse spa, esse espaço vai estar no meio da natureza, de repente, né? Então, eu criei esse espaço, a morada do Buda, né, espaço zen, aqui no centro de Florianópolis, justamente porque as pessoas, elas não têm a oportunidade no dia a dia, na correria, de sair, se deslocar até uma praia ou até, né, um espaço que tenha muita natureza. Então, visando, é, proporcionar um espaço com qualidade em que a pessoa, ela possa levar uma qualidade de vida, eu trouxe pro centro de Florianópolis, o morada do Buda, espaço zen, que é um verdadeiro templo, que visa, principalmente, é, fazer a pessoa despertar pro que ela tem de melhor, né, pra ela procurar qualidade de vida. Espaço pra meditação, sessões de hipometria quântica, reiki, regressão, ativação de vida, são algumas terapias trabalhadas no espaço, mas hoje, nós vamos aprender a importância da respiração em nossas vidas. Nós, ahn, não respiramos com a capacidade máxima, né, que, a nossa capacidade máxima pulmonar. Nós respiramos de uma forma muito superficial, de uma forma involuntária. E aí, o que que acontece? Nós, ahn, desenvolvendo uma consciência respiratória, automaticamente, nós, isso reflete em todo o nosso âmbito, todos os âmbitos da nossa vida. Então, uma respiração precária, ela leva ar, ahn, insuficiente pra, pra limpeza da corrente sanguínea. Aqui nesse seu espaço, faz esse trabalho de respiração, né, quais são os tipos de trabalho, a gente pode demonstrar alguma coisa? Nós trabalhamos aqui com técnicas respiratórias, transpessoais, né, e essas técnicas, elas são voltadas pra qualidade de vida, né. Basicamente, nós trabalhamos aqui com três técnicas que abrangem várias outras, né. Mas, nós trabalhamos com os pranayamas do yoga, nós trabalhamos com o rebriefing, que é o renascimento, e também com a respiração holotrópica. A gente sempre, ahn, adverte que a respiração melhor é a realizada pelas narinas, por quê? Porque as narinas, além de filtrar, né, o ar que, que manda pros pulmões, ahn, liberando de micro-organismos e demais problemas, ahn, manda a, o ar numa temperatura ideal, que é a 37 graus. A Simone conhece várias técnicas de respiração e ensina pra gente soluções práticas e rápidas com inúmeros benefícios pra se fazer no dia a dia. Nós vamos fazer a nase pra nayama, nós vamos fazer a respiração alternada, né. Então, explica pra mim, daí depois eu faço, vamos lá. Então, nós vamos colocar aqui o dedo indicador no terceiro olho e nós vamos utilizar esses dois dedos, o polegar e o dedo mínimo. Então, com o polegar, eu vou fechar a minha narina direita e vou inalar pela narina esquerda. Oceano woke up glassy this morning Waiting for my ride For my ride Beautiful sun Beautiful sun Make my skin Glow like gold Glow like gold Right in the ocean Right in the ocean I pray Every day For heaven See like this See like this Right in front of my house Women of love Sweet earth Babilon 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 Right in the ocean Surfando o santo Que foja essa! Já tiramos fã! Gente, só pra dar uma explicação, a matéria travou, né, como a gente viu. Mas aí o Felipe já apareceu aqui cantando. A matéria deu uma travada no ar, o programa ao vivo tem dessas coisas. Bem na hora da técnica da respiração que o pessoal tava querendo fazer, mas a gente já tinha o Felipe aqui pronto. Tava fazendo um gargarejo aqui, quase me engatei. A gente já tava com o Felipe pronto, bem-vindo ao Olhares, tudo bom? Obrigado, tudo certo. Felipe Madri, né? Felipe Madri. Mas as pessoas chamam de Felipe Barcelona? Alguns amigos mais íntimos. Faz uma confusão. Atualmente é Felipe Floripa. Felipe, quantos anos você tem? 29, quase 30. Mas não tô na crise, viu? Não? Tudo bem, eu tô com 27 e já tô na crise. Felipe, canta desde pequenininho? Desde meus 13 anos, por bastante, conheciam dos meus pais, né? Quem são teus pais? Meus pais moram em Porto Alegre, eu sou gaúcho, né? Eu moro em Florianópolis há 7 anos. O meu pai só, né? A família paterna, de maneira geral, sempre começaram com o samba, assim. E eu sempre fui mais voltado, assim, a um rock, a um pop, né? E quando eu vim pra Florianópolis, eu surfo desde meus 11 anos. E o surf sempre fez parte da minha vida, né? Então, quando eu vim morar em Floripa, isso faz uns 7 anos, eu quis criar um trabalho mais voltado à praia. Mais voltado à Floripa, que é essa energia boa de praia, sol, mar. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Quais são as tuas influências, assim? Quem que tu gosta de ouvir? Quem que tu curte? Atualmente, eu gosto de músicas mais simples, né? De artistas que demonstram bastante a música vindo de dentro da alma, assim, sabe? Então, eu acredito que Jack Johnson, Ben Harper, Eddie Vedder, que é o vocalista da banda de Rock, Pearl Jam, também, bem conhecido. São influências que fazem a minha cabeça pela maneira como eles se demonstram o amor pras pessoas, entendeu? A maneira como eles se mostram pras pessoas. Essa música que você tava cantando é sua? É minha, chama-se Ride in the Ocean. Eu tô com um CD todo em inglês, com 12 faixas. Todo em inglês? Quando? Vai ser lançado agora no final do ano, se der tudo certo. Tô fazendo uma festa agora pra divulgação. E também pra aquisição de recursos pra terminar a produção do CD. São 12 faixas, né? E por que a escolha de compor em inglês? É que eu acho que atualmente as minhas influências todas têm vindo de fora, né?